Oi, eu sou a Isabel, este é o Rear the Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um livro que possivelmente aparecerá, anotem, guardem as minhas palavras, na minha lista de melhores livros lidos em 2021. Estamos falando de nada mais nada menos do que F de Falcão. Existe toda uma história por trás da leitura de F de Falcão e faço questão de compartilhar-a neste vídeo, nesta resenha, porque cada elemento, cada momento garantiu que essa leitura fosse tão especial e aí se tornasse uma das queridinhas do meu coração e de 2021. Então, senta que lá vem a história. Tudo começou há alguns anos atrás, não lembro muito bem quantos, se foram três, se foram quatro, se foram cinco, quando F de Falcão foi publicado na gringa, foi publicado lá na Inglaterra, não tenho certeza. Como acompanho muitos canais de fora, muitos canais de diversos locais, de diversos países deste planeta, conheci o livro, conheci a fama dele, sabia que muita gente leu e curtiu e tava ali indicando então a leitura. Acontece que demorou um pouco pra que o livro chegasse no Brasil e pra que a Isabel, que é sempre atrasada nos lançamentos, que nunca sabe se o livro já chegou ou não chegou, se será publicado ou não será publicado, descobriu que F de Falcão estava aqui em terras brasílias. Mais um tempo se passou e não ouvi praticamente ninguém falando do livro. Mesmo assim, quando vi o livrinho parado ali numa feirinha de livros por 10 reais, eu fiz o quê? Fui lá e comprei. E então ele enfrentou a saga de estacionar-se na estante até o momento em que eu decidisse que havia chegado a hora. E a hora dele chegou então aqui em 2021, mês ali de maio, junho, mais ou menos, quando iniciei a leitura e todo esse tempo talvez tenha sido bom, porque que leitura sensacional, maravilhosa. Já indico aqui pra todo mundo, porque sim, vocês não precisam assistir esse vídeo até o final pra saber que eu indico a leitura. F de Falcão é um livro que é várias coisas, é um livro que trata de vários assuntos, e é um livro que muitas vezes é vendido, é comentado como uma coisa só, e aí a gente encontra um problema. Porque normalmente quem fala sobre F de Falcão fala que ele é um livro sobre luto, sobre a relação de uma pessoa com a morte, com a perda de alguém importante pra vida dela. Só que F de Falcão não é só isso. F de Falcão é muito mais, ele vai muito além da perda, ele vai muito além do luto, e é aí que as pessoas podem se decepcionar, ou então acabar não curtindo, não gostando tanto da leitura. Dito isso, penso que vale a pena já explicar, neste momento, que F de Falcão é mais ou menos ali um livro de memórias. Ele não é uma biografia, porque ele não vai contar a vida inteira da Ellen MacDonald, a autora do livro. Ele vai tratar do período específico ali, em que a Ellen perdeu o pai, o pai dela faleceu, e a partir desse momento, então, ela teve que fazer o quê? Que lidar com o luto, que lidar com a perda, e que lidar com outros probleminhas que surgiram ali ao longo do caminho também. Porém, ao mesmo tempo em que a gente acompanha tudo isso, a gente vai acompanhar uma trajetória especial, porque é quando a Ellen perde o pai dela, que ela decide procurar um açor pra treinar. A autora é uma falcoeira, ou seja, ela treina falcões, ela treina ali aves de rapina. No momento em que ela decide procurar um açor, que é uma espécie específica de ave de rapina, pra treinar, ela já tinha treinado diversos falcões, falcões peregrinos, falcões não sei mais quais, porque não entendo nada do assunto, mas ela já conhecia ali toda a história, ela já conhecia as técnicas, ela já estava familiarizada com todo o processo. Mas, ela estava vivendo luto, ou melhor, aprendendo a viver com uma grande perda. E ela decide treinar um açor exatamente nesse período, e é um pouquinho disso que a gente vai acompanhar nesse livro. E por isso que ele não é somente um livro sobre luto, porque ao mesmo tempo, e bem sutilmente, muitas vezes com muitas nuances, o luto vai aparecendo, porém o foco principal é essa trajetória com o açor, com a Mabel, a açor que a Ellen decidiu treinar. E assim a gente vai acompanhar o dia a dia dela, como ela encontrou a Mabel, como ela trouxe a Mabel pra casa, como ela iniciou o processo de treinamento, como foi ali os momentos em que elas decidiram então começar a caçar realmente pequenos animais, e o que aconteceu quando ali chegou a época em que os açores precisam trocar de penas, e elas tiveram que se separar. Porém, todavia, entretanto, F de Falcão, contem ali um elemento especial a mais. Porque junto destes dois aspectos, destes dois assuntos, destes dois direcionamentos, a gente encontra trechos do que seria uma terceira narrativa, ou uma segunda narrativa, que é um outro processo de treinamento de um carinha lá do século XIX, talvez, que também decidiu treinar o açor, porém, a coisa foi um desastre. Ele não sabia as técnicas, ou talvez ele tenha ignorado as técnicas, e depois de tudo, que eu prefiro nem comentar nesse vídeo, o cara foi lá e pensou o quê? Vou relatar toda a experiência. E aí a gente acaba acompanhando também esse homem lá do século XIX, que não vou lembrar o nome agora, tentando, realmente tentando, porque ele não consegue efetivamente treinar um açor, e falhando miseravelmente. E tudo isso vai se mesclando, vai se interligando, vai ali detineando o que seria realmente F de Falcão. Como eu disse desde o começo, e como eu repeti diversas vezes nesse vídeo, ele não é um livro somente sobre luto. Ele não é um livro somente sobre a relação da Ellen McDonald com a perda de alguém querido. Ele vai muito além disso, e é por isso que eu digo que F de Falcão é um livro que vai te trazer as mensagens que você precisa naquele momento. Talvez, no momento em que você iniciar a leitura, você não precise de mensagem nenhuma, ou você não esteja preparado para encontrar as mensagens que o livro está tentando te passar. Mas talvez, se decida e realiza a leitura, encontre aqui um livro maravilhoso, com uma escrita cativante, detalhada, repleta de pesquisa, repleta de informações, e também repleta de interpretações, de reflexões e de lições. Mas essas lições vão depender do leitor. Alguns leitores não vão gostar do livro e está tudo bem. E outros, como eu, vão amá-lo. Vão perceber coisas bacanas ali dentro, vão perceber trechos que falam diretamente com a gente, e também vão perceber que talvez a mensagem principal do livro não seja para mim naquele momento, e está tudo bem também. Porém, isso não tira o mérito do livro, e não tira aí todos os comentários, e todos os prêmios, e todas as indicações que a Yaya recebeu. Mas, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo, e também já coloca aí nos comentários se você já leu F de Falcão, se você já tinha ouvido falar sobre esta preciosidade, ou então, se você desconhecia o livro, descobriu agora, e aí, de repente, ficou interessado na leitura, quer saber um pouquinho mais sobre ele. Bom, pessoal, por hoje é isso, e a gente se vê num próximo vídeo.